Restrições por medo do coronavírus mudam a rotina em Brasília. Livi Guimarães. Logo pela manhã, uma cena incomum em plena quinta-feira nas escolas públicas e privadas do Distrito Federal. Portas fechadas. Este foi o primeiro de, a princípio, cinco dias de suspensão de todas as aulas na capital devido ao decreto baixado pelo governador Ibanez Rocha. A medida também proíbe situações que provoquem aglomerações, como shows, festas, missas e eventos esportivos. Ao diretor do Centro Educacional Gisno, Isley Mart, coube apenas a Catar. O decreto da EER decidiu que as escolas públicas e particulares do Distrito Federal ficassem fechadas por cinco dias. Bom, isso aí é uma decisão de governo, eu apenas vou respeitar. A UNB, Universidade de Brasília, decidiu suspender todas as atividades acadêmicas e administrativas presenciais enquanto durar o decreto. Segundo a instituição, o calendário não foi suspenso e as atividades vão ser substituídas por exercícios domiciliares. O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e o Conselho Nacional de Justiça anunciaram restrições para prevenir o coronavírus. Estão suspensas as visitas do público externo aos tribunais, às bibliotecas e restaurantes dos prédios. Servidores com doenças crônicas ou acima de 60 anos podem pedir para trabalhar de casa. Além disso, qualquer um que trabalhar nas dependências e tiver febre, tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração e dificuldade para respirar passa a ser um caso suspeito. O STF suspendeu audiências públicas previstas para este mês como a que trataria do juiz de garantias. A Procuradoria-Geral da República também restringiu o acesso de visitantes aos prédios do Ministério Público. De Brasília, Levi Guimarães.